Olá, somos alunos do Clube de Arquitetura e Urbanismo e viemos falar sobre o concreto armado. Selecionamos uma obra específica para exemplificarmos a utilização deste material. Restaurante Los Martiales, construído no ano 1957-1958 na região de Xochimilco, situado na cidade do México, localizado nas bordas de um riacho, lembrando uma flor flutuando em um lago. A estrutura projetada pelo arquiteto, matemático e engenheiro Félix Candela, arquiteto espanhol, formado em 1935, exilado para o México, reconhecido no mundo todo por cuidar um caminho em que a técnica e a estética estão intimamente ligados. Criado de experimentos inovadores com concreto armado, produzido em edifícios icônicos, provando que o concreto armado é extremamente eficiente em forma de cúpula ou concha. Realizou seu exercício por quase 20 anos como arquiteto e engenheiro, pela sua empresa no México, onde se tornou professor. Candela teve como inspiração os jardins flutuantes, com belas flores e canais exuberantes chamados trajineiras, barcos de madeira, localizado em Xochimilco, México, ponto turístico das caixas. Assim, decidiu propor um edifício com características que transmitissem nesses jardins como objeto que aparentemente flutua a partir de sua estrutura, construído com concreto armado, com cerca de 42 metros de diâmetro e parabolóides de 25 por 30. A altura máxima dos parabolóides é de 8 metros e 25, das extremidades se reduzindo a 5,90 ao centro, com vedação de vidros modulados de 2,40 por 2,40, o que permite ampla visualização externa, com linda paisagem de lagos e exuberantes jardins. Os vidros permitem a iluminação natural, projetando efeitos de sombras interessantes no interior da edificação. A obra é composta por 4 paraboloides hiperbólicos idênticos, rotacionados em torno de um ponto central comum, formando uma planta simétrica com 8 pontas iguais de bordas curvas. Os paraboloides hiperbólicos constituem não apenas a cobertura, mas a estrutura da obra. A carga é absorvida pelos apoios formados pela parte inferior das parábolas existentes nas bordas externas do conjunto. A forma como os apoios alcançam ao chão, transmitem a impressão que a construção flutua. Este efeito se dá por conta de uma dobra na borda do concreto, que recua o apoio e mantém a curva inferior da borda afastada do chão, com espessura aparente. Projeto desafiante, construção diferenciada, sem a tecnologia atual, altos custos de mão de obra, de concreto, formas e escoramento que dificilmente seria reaproveitado em outra obra. E nos dias atuais, as cascas, por serem de pouca espessura, exigem constantes magnointenções para evitar infiltrações e outras patologias construtivas. As cascas conseguem resistir a grandes cargas de compressão distribuídas uniformemente sobre sua superfície. No entanto, devido a sua pouca espessura, tem pouca resistência à tração e não devem receber cargas concentradas. A carga distribuída superficialmente é representada pelo próprio peso da estrutura, dos materiais de revestimento e da pressão do vento. Resumindo, pode-se dizer que uma estrutura em casca é uma superfície pulpa contínua, onde a espessura é bem menor que as outras dimensões. O comportamento estrutural da casca é dividido em duas partelas, a teoria da membrana e a teoria da flexão. Na primeira, é considerado o mecanismo resistente da membrana, que resulta em solicitações por forças normais e de suizalhamento. Na segunda, são consideradas as flexões, que resultam na casca curva e solicitações por momentos, esforços naturais, portante e suizalhamento longitudinal. No projeto das cascas, deve-se ter uma especial atenção nas regiões dos apoios, pois nessas regiões podem ocorrer solicitações de flexão significativas.